Estou aqui com o nosso presidente, Luciano Vivar, presidente nacional do PSL, e ele tem o recado para mandar para os nossos candidatos a prefeitos e vereadores do estado de Tocantins, não é isso, presidente? Isso, Vanda. Eu acho que o PSL está bem estruturado aí em Tocantins, mas precisa de você. Precisa de vocês, candidatos a vereador, candidatos a prefeito, a certeza que a gente vai fazer o estado de Tocantins, com uma capilaridade bem grande do que é liberal, do que é institucional, para a gente estar sempre em sintonia com o povo de Tocantins. Então, a você, Vanda, eu quero agradecer e agradecer também a todos vocês. Venham para nós, que certamente vamos nessas eleições ter uma participação extremamente significativa. Muito obrigado, Vanda. Obrigada a todos. Vem você para o PSL também. Isso.